O jogo foi às 12 horas do sábado e foi transmitido pelo canal do Basquete Unifacisa. O Pato Basquete perdeu por 99 a 80, em duelo direto para os playoffs do NBB. Unifacisa fechou o primeiro quarto, vencendo por 39 a 19. O Pato Basquete começou do zero no segundo período. Com isso, a equipe passou a marcar melhor, mas Unifacisa se manteve e os paraibanos foram para o intervalo vencendo por 52 a 33. Na volta, o Pato Basquete marcou melhor e a diferença caiu para 11 pontos e fechou o terceiro quarto com 67 a 56. Na reta final, a Unifacisa cresceu, voltou a marcar como no primeiro tempo e foi para os últimos 10 minutos, vencendo por 78 a 63. Faltando pouco mais de dois minutos para o fim, a Unifacisa acertou os ataques. Final de jogo, vitória para a Ibana, 99 a 80. Com este resultado, Unifacisa garantiu a décima colocação. Já o Pato continua na décima primeira colocação. O próximo adversário do Pato Basquete será o Corinthians, pelas oitavas de final, melhor de três. Data e local devem ser divulgados na quarta-feira, após o término do primeiro turno, que ainda faltam três jogos para finalizar a temporada regular.